Galo, Galo O que é melhor, já entrar nesta quinta-feira pelo Campeonato Mineiro, que você já vai se aprimorando em campo, ou esperar um pouco mais treinar na semana para Libertadores semana que vem? Acho que tenho que seguir trabalhando para estar bem ao 100% físicamente e acho que o partido da Copa Libertadores é o mais importante, obviamente o jogo da quinta-feira é importante, mas sabemos que na Copa Libertadores não temos muito margem de rocha e devemos ganhar a maioria dos partidos e acho que tenho que estar ao 100% porque acho que que precisamos de todos os jogadores e acho que é onde tenho que ter a mente posta hoje em dia. Com todo mundo se movimentando no ataque ou daquela forma que começou o ano? A verdade é que de as duas formas me gusta jogar, os dois sistemas tácticos me gostam, acho que o equipo ao ter muitos jogadores velozes se sente um pouco mais cómodo no sistema que está jogando agora, mas acho que onde havíamos iniciado o campeonato o campeonato o estábamos fazendo bem até que obviamente perdemos um partido por Copa Libertadores como com Colo Colo e isso nos sacou um pouco de confiança. Acho que agora estamos recuperando, ayer estivemos a punto de ganhar o Clásico e se nos escapou aí ao último, mas acho que o equipo com os dois sistemas tácticos se sente um bom e eu me sinto um bom com qualquer um dos sistemas que prefira o treinador, não tenho nenhum problema com nenhum dos dois. O Prato, só pra fechar em relação ao seu retorno, você prefere jogar na quinta-feira ou você prefere trabalhar a semana pra jogar a semana que vem? Eu quero jogar sempre, mas, bueno, tem que ver como o treinador me vê físicamente, de o que eu falo com ele, como este, mas acho que tenho que estar ao 100% porque senão ao equipe não sirvo e acho que esta semana é a mais importante para me ficar bem físicamente e ao 100%. Você disse aí que quer jogar sempre. O que achou da partida de ontem, o Clásico contra o Cruzeiro? Gostou da atuação do Atlético e queria estar no campo para ajudar os companheiros? Sim, acho que o Clásico sempre é um partido especial, um partido aparte, que sempre se quer estar dentro do campo de jogo, mas acho que ayer o Atlético deixou bem claro quem é o equipe que vem ganando sempre os Clásicos, que vem sendo protagonista nos Clásicos e acho que, bueno, por pouco, por cinco ou seis minutos, não nos levamos ao Clásico e acho que fizemos um bom partido e que podíamos ter ganado tranquilamente, mas, bueno, o futebol tem estas coisas, este jogo tem estas coisas que ou podes ganhar ou podes perder em um minuto e, bueno, eles o empataram em um momento em que não estavam bem. O Prato, eu vi você brincando ali com o Cardenas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ele é um cara tímido, ele ainda está demorando a se adaptar. Como é que está sendo o seu relacionamento com ele? Você talvez seja a pessoa que ele tenha mais contato? Sim, eu acho que Germán é uma pessoa tímida, que é muito callada, um pouco callada, mas eu acho que com todo o equipe, com todo o time está muito bem. Ele brinca com todos, não só comigo. Obviamente, ao falar o mesmo idioma é um pouco mais fácil, mas ele se leva muito bem com todos e desde o jogo, desde o sistema de jogo e desde o futbolístico, eu acho que ele está cada vez melhor. Llegou praticamente quando iniciou o torneio, então, obviamente, a adaptação ele vai custar um pouco mais, porque já estávamos em competência, mas eu acho que já está quase totalmente adaptado e, bueno, cada vez que ele toca jogar, ele foi feito bem. Por Copa Libertadores ele foi feito muito bem contra Atlas, aunque se perdeu, ele entrou muito bem no jogo e os outros partidos que ele tocou jogar, para mim, ele foi feito bem. Eu acho que, obviamente, à medida que passam os partidos, ele vai se sentir melhor. Prato, na próxima semana o Atlético vai ter que vencer fora para seguir com a esperança de classificação. Pelo Universidade, você venceu o Grêmio lá no Sul, com você sendo decisivo. Também pelo Vélez, você venceu o Atlético Paranaense no Sul também, fora de casa. O que você pode passar para o Atlético, com essas duas vitórias que você teve fora de casa, onde é muito difícil vencer na Libertadores, o que o Atlético tem que levar para a próxima semana? Eu acho que o Atlético é justo um equipe, um time que está acostumado a ganhar partidos ou a superar situações difíceis. Ele o fez na Copa Libertadores, ele o fez recentemente na Copa do Brasil. Então, eu acho que todos os jogadores, eu sou o que menos hazañas tem, porque a verdade é que o equipe está acostumbrado a ganhar partidos muito importantes fora de casa. Mas eu acho que, como você disse, não temos praticamente margem para perder pontos, temos que ganhar praticamente todos. E, bom, o mais importante é fazer um partido inteligente contra um equipe que ganou os dois partidos, mas que é parecido como são os outros dois equipos. Eu acho que é um grupo muito parecido, onde não houve muita diferença entre nenhum equipe, e, a meu entender, a Colo Colo, é um dos dois equipos que tem seis pontos, que é o que menos mereceu e é o que mais pontos tem. Então, eu acho que isso indica o parecido que é este grupo. E acho que podemos ganhar o partido em Colômbia, mas temos que fazer um jogo inteligente e, tácticamente, ser um equipe muito agressivo e saber que jogamos de visitante. Prato, você está achando difícil aprender o português? Entendo tudo. Me cuesta muito falar. Não quero falar porque não sei, assim que prefiro falar castellano. Você falou que gosta dos dois sistemas táticos que o Atlético tem adotado. Quando você voltar, se necessário for jogar nesse sistema de mais movimentação, você se adapta também? Você não é um jogador que necessita jogar mais fixo na área? Não, não tenho problema. Me pode adaptar tranquilamente a o que o treinador me pida, e se quer que me mova, também o posso fazer, porque he jogado os últimos dois anos em Vélez, em outra posição que não era nove áreas, sino suelto. Prato, essa questão, tanto da sua volta e com você fora também, o Atlético está... Tem uma coisa que foi falada pelo Leverkup, que o Atlético está declinando em relação às finalizações. Por que você acha isso? O que você acha que você pode melhorar entrando em campo na questão das finalizações? Eu acho que minha posição indica e obriga a que eu, quando estou em campo, quando jogo, ou quando me toque estar em cancha, tenha que definir todas as situações que me encontre em frente ao arquero. Como é a obrigação de eu, como é a obrigação de André quando lhe toca jogar, ou os atacantes que joguem. Eu acho que nós temos baixado um pouco o nível de o que veníamos jogando ao início, e não temos jogado tão bons partidos, sobretudo porque tivemos que mudar muitas vezes o sistema, os jogadores, temos tido muitas lesões em pouco tempo que nos han costado, e acho que é um pouco por isso. Sempre que sai um jogador, entra um jogador com características similares, mas é distinto, então sempre tem que voltar a engranar todos os jogadores para que o equipo comece a andar melhor, e agora os jogadores que vêm jogando estão fazendo muito bem, que foram os que entraram por os jogadores lesionados, e acho que estamos volvendo a ser o equipo que éramos antes.